E essa crise explodiu, eu entendo que por ela ser mulher, porque se tivesse realmente comprovações de coisas erradas que ela tenha feito, como tem relação ao presidente da Câmara, se ela tivesse um décimo do que o presidente da Câmara fez, ela tivesse feito, ela já tinha sofrido o impeachment, entendeu? E no entanto, ela está se mantendo, mas isso aí impede de que ela governe como ela gostaria, porque a crise está muito grande. Então, eu acho que governar para ela está sendo difícil. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço, aqui você não entra, mas eu digo que não te conheço, e joga o gó fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito o pé, eu quero ver você pular, você correr na frente do divino, você vai se arrepender de levantar a mão para mim.